Oi colegas profissionais, eu tenho a honra de estar participando do QP Summit e gostaria de compartilhar com vocês algumas informações. Eu sou presidente da Six Sigma, consultoria e treinamento, e a gente tem como um dos objetivos fazer a disseminação do conhecimento nas empresas que estão lotadas no Brasil. Nós sempre entendemos que esse é um foco muito grande e uma oportunidade que todos nós temos como usufruir nesse momento no qual estamos passando. A Six Sigma tem como um dos seus pilares a integração, seu integrador entre empresas e profissionais. E eu vou estar falando um pouco sobre o cenário econômico brasileiro que impõe às empresas um foco em ações para redução de custos, o OPEX. E as metodologias, no nosso entendimento, são o caminho. O meu nome é Cláudio Bergamo Filho, sou presidente da Six Sigma, nosso portal é linsegsigma.com.br. Desde já convido a todos a participarem do portal, não tem custo nenhum para se associar. Hoje a gente tem mais de 11 mil executivos que trocam informações e conteúdos dentro do nosso portal. Uma coisa interessante, até esse slide aqui, depois vai estar sendo disponibilizado todos os slides que eu estou, o qual eu estou referenciando. O nosso colega, o professor Luiz Alberto Machado da FAP, um economista renomado, ele fez uma apresentação e nos autorizou a colaborar e compartilhar essa informação com vocês. O contexto com o qual eu estou falando é que o PIB brasileiro, ele sempre esteve acima de todos os, o processo de evolução do PIB, tanto da Europa como do Japão e dos Estados Unidos. A gente sempre esteve com índices superiores a esses mercados, o que indica que a gente veio décadas, décadas, sendo uma economia muito atrativa. Houve uma grande ruptura nesse caminho a partir de 2014, que o PIB brasileiro, ele teve uma queda abrupta. O crescimento da economia brasileira teve uma queda abrupta e realmente descolou para baixo. Ou seja, o nosso crescimento ficou inferior ao crescimento, que não é um crescimento de grande monta, das grandes economias. Então, esse é um sintoma do cenário global atual que o país está, todos nós estamos vivenciando. Outra coisa muito importante e relevante é o índice de confiança. O índice de confiança, o índice nacional de confiança, ele mede o grau de confiança dos empresários, da economia, de todos os atores da economia. E, a partir também de 2015, esse índice, ele teve uma queda significativa. Ou seja, a economia brasileira, os atores da economia brasileira passaram a ter menos confiança na evolução e no cenário macroeconômico da nossa economia. O que isso tem a ver com a nossa área de 6 Sigma e gestão de projetos? É que eu quero passar para vocês uma visão macroeconômica, porque além de ter esse conhecimento na área de 6 Sigma e gestão de projetos, eu, por formação, eu sou economista, então eu entendo que uma visão macroeconômica pelo profissional, que é o gestor, é muito importante para ele entender quais os próximos caminhos. Porém, recentemente, eu fiz um levantamento comparando a evolução do nosso PIB versus a evolução da Bolsa de Valores. O que eu gostaria de compartilhar com vocês? O PIB, a gente tem que ter um entendimento que ele é uma visão do passado, ou seja, ele é um número que reflete uma visão do que aconteceu. A Bolsa, ela tem um reflexo muito do que vem a tendência. Uma coisa muito importante é que a tanta oscilação do PIB em relação à oscilação da Bovespa, ela tem uma similaridade. Porém, recentemente, a gente está tendo uma coisa muito interessante. A gente teve uma redução do PIB em 2016 e a Bolsa, ela já está precificando, ela já está avaliando a tendência de 65 mil pontos, ou seja, a Bolsa está crescendo. Recentemente, a gente teve um crescimento de 1,2 em um dia. Então, o que a gente sinaliza é que o mercado já está entendendo que as condições macroeconômicas do nosso país são suficientes, mesmo com os problemas que nós temos políticos, de um processo sustentável, evolutivo na nossa economia. Isso daí vai nos deixar uma tendência assim, ah, legal, bacana, nossa economia, ela está crescendo com a tendência de crescimento e... Tá, mas vamos entender, tem uma figura aqui que é muito interessante, que é qual a representatividade do Brasil no mercado global. Então, só para vocês terem uma ideia, eu tenho um slide aqui, que o Brasil, ele representa 2,39% da economia mundial. A China, 14, quase 15, os Estados Unidos, 24, quase 25. Mas uma coisa interessante, a gente sempre acha que o Brasil não é um país, poxa, o Brasil é o último da fila. O México, o PIB do México, em relação ao PIB mundial, é 1,5. O da Austrália, que todo mundo fala, a Austrália e tal, é 1,8. O Canadá é 2. O PIB da Itália é bem próximo ao PIB brasileiro, 2,4. Então, a Índia é 2,8. Então, o que significa isso que a gente está falando? Que o Brasil, além dele ter condições macroeconômicas adequadas, ele tem um mercado interno representativo no cenário global. Então, isso quer dizer que as empresas que estão no Brasil, elas têm que se preparar para os desafios que virão. Porque dentro, em breve, nós teremos condições e processos mais adequados. Esses ajustes na política vão ocorrer. Na economia, a gente já está com uma tendência de ter um trimestre positivo. Um exemplo que eu vou passar para vocês, a Petrobras, esse primeiro trimestre, teve um superávit. O que não ocorria há dois anos. Então, você pode ver que as coisas estão, aos poucos, se ajustando. Mas o que pode dizer, o que tem isso a ver com o gestor? Tem muito a ver. Porque uma outra coisa, porque tem a ver que você vai vir demanda para cá, vai vir negócio para o Brasil. Agora, a gente tem que entender o porquê que aconteceu toda essa redução no mercado brasileiro. Só para vocês terem ideia, um exemplo. A evolução de pedidos de patentes globais. Em 2000, a Coreia do Sul, ela tinha por volta de 1.500 patentes globais. A China, 780 e o Brasil, 178 patentes. Em 2009, a Coreia do Sul, de 1.500, passou para 8.000 patentes. A China, de 780, passou para 7.900. E o Brasil, de 178, passou para 493. Ou seja, os países que, muitas vezes, a gente não entende por que eles estão na frente da gente, num cenário global, quando você analisa sobre o indicador, que é o número de patentes, você começa a entender que, em 10 anos, a Coreia do Sul teve um aumento de 400% e o número de patentes e a China de 900%. E o Brasil, praticamente, teve aquela evolução de 170% em relação ao que eles evoluíram, praticamente não tem significado. Ou seja, você vê, países que são totalmente avessos à política, às vezes, macroeconômica global, tiveram uma evolução significativa no número de patentes. A patente é a ponta do iceberg da educação, do conhecimento de uma sociedade. A produtividade e eficiência em processos e projetos, por que é o caminho para a redução do OPEX de forma sustentável e para a gente não perder essa oportunidade de negócios? Num cenário que eu já contextualizei, o qual a gente tem um PIB, produto interno do país, pequeno ou, às vezes, muitas vezes, está negativo, você ter uma eficiência e excelência operacional em processos e projetos de até 40%, é muito dinheiro. O executivo, ele está de olho nisso, o executivo da empresa. E você, como gestor, você tem que alertá-lo que você, utilizando as metodologias, você garante uma sustentabilidade de resultado de até 40%. Você imagina o que significa 40% de produtividade em uma empresa em que hoje a gente tem até uma redução de número de contratos ou coisas significativas. Então, é o caminho. Sem dúvida nenhuma, é o caminho. A gente está passando por uma dificuldade, mas, com certeza, a gente tem uma grande oportunidade de dar grandes resultados nas organizações. Só para você ter uma ideia, vocês terem uma ideia do contexto. Você fala, não, mas é muito dinheiro investido, vou ter que pôr recurso de projeto. Vou dar um exemplo na área de projeto. Às vezes, a gente, a área comercial das empresas, elas não têm uma visão desses indicadores. Um projeto pequeno de até dois meses, o custo de alocação de um profissional em um projeto pequeno é em torno de 16% do valor do projeto. Um projeto médio, de dois a seis meses, esse custo cai para 13%. Um projeto de grande porte, de seis a 14 meses, a gente tem um custo de 14%. E um mega projeto de mais de 14 meses, a gente tem um custo de 20%. Só que vocês têm que lembrar o seguinte, a partir do momento que a gente aplica uma metodologia de gestão de projeto, a gente tem um grau de assertividade e de realização e de entrega de um ganho expressivos. Então, esse custo em relação ao benefício de satisfação dos clientes, tanto interno como externo, é praticamente irrisório. Outra coisa que muitas empresas, elas acabam não fazendo. Ah, acabou o projeto, não vamos mais alocar os profissionais da área de projeto. E fica um processo tipo um dente, né? Aloca quando tem demanda e depois... A sugestão que a gente dá é sempre ter um buffer de gestores de projetos, porque mesmo nesse entremeio de projetos, é muito importante a gente ter essas pessoas aí trabalhando em cima das ações pós-conclusão daquele projeto, fazer o levantamento das lições aprendidas e estar se preparando para novas iniciativas, tanto iniciativas que vão atender diretamente o cliente ou iniciativas que vão atender a organização internamente. Então, lembre dessa figura, de ter um recurso alocado para manter o dia a dia desse processo, dessa metodologia vivo. Isso é muito importante. Dentro da área de processos, o que eu posso dizer para vocês, eu fiz até num livro que eu tive a oportunidade de escrever, eu fiz uma analogia, que os processos, eles são o DNA das empresas. E o DNA das empresas, se vocês fizerem, a gente fizer uma analogia, nós podemos dividi-lo em dois segmentos. Nós temos alguns processos que são comuns a todas as empresas e tem alguns processos que são específicos a uma determinada empresa, a um determinado segmento. Então, os executivos já estão começando a entender essa figura de processos, essa configuração. Por quê? Uma área de RH é uma área de RH em qualquer empresa. Uma área de contas a pagar é uma área de contas a pagar em qualquer organização. Então, nós temos algumas áreas dentro da organização que existe oportunidade de você estar trocando informações com executivos dessa área de outras empresas para também buscar as melhores práticas. Porque essa visão do executivo sobre o que é um processo na alta administração é muito importante, porque ele começa a entender como é que funciona o organismo chamado empresa. Bom, aqui no mercado brasileiro e outros mercados, o que que geralmente é a porta de entrada na área de processos? É a parte de Lean, de revisar e enxugar os processos. O que a gente tem que entender é que a empresa é um organismo vivo. Então, um organismo vivo, ela tem uma influência tanto do ambiente externo como do ambiente externo, como das tecnologias que permeiam as organizações. Então, um processo que foi criado e está configurado, está mapeado, está definido, está estruturado com base em um momento, imagina que isso é uma foto de um determinado momento, pode ser que daqui a cinco anos esse mesmo ambiente mudou drasticamente. Há cinco anos atrás, a gente não tinha essa tecnologia de smartphone, de mobile, a gente não tinha esse processo de acesso à internet de banda larga tão disseminada no país e tudo isso propiciou um incremento de produtividade muito grande. Então, nessa parte de Lean, a gente tem que sempre estar avaliando o valor agregado para o cliente. Então, dentro de um processo que é o Customer Value Added, a gente tem algumas figuras, que é o Customer Value Added, o Business Value Added e o No Value Added. O Customer Value Added é tudo aquilo que o cliente paga. O Business Value Added é tudo aquilo que você, de uma certa forma, é obrigado a fazer ou tem uma necessidade de fazer para garantir a sustentabilidade do negócio. E o No Value Added são aquelas coisas que você faz, que não geram valor nenhum e que geram grande oportunidade de você, nesse momento de você revisitar os processos, você ter esse grande ganho. Então, você imagina uma equação que você tem essa equação do que o cliente paga em relação ao que a somatória do que você, tirando o que não é valor agregado, você vai chegar a um conteúdo, uma equação de eficiência. Então, a gente tem que ter essa visão clara que a gente tem como fazer esse mapeamento e essa medição dos processos da empresa. E outra coisa muito importante é que determinados processos, a gente pode tolerar um grau de não conformidade. Vou dar um exemplo. Embarcar um passageiro no avião errado não é tolerável, mas que é um processo que beira seis sigma, três defeitos por milhões. Mas você ter um extravio de mala, não é que é tolerado. É que se você for por esse processo de monitoramento da bagagem em um nível tão alto, talvez tenha um custo que o cliente não está disposto a pagar. Então, você tem que balancear a acuracidade do processo versus o que o seu cliente, tanto interno como externo, está disposto a pagar. Então, a gente tem que sempre fazer esse balanceamento focado com o resultado de negócio. Nós, dessa forma, você define o process cycle time, que é essa equação que você acaba tendo um metric de indicador de classe de excelência de benchmark. Porque você pode falar, ah, tá bom, eu tenho um indicador, mas eu tenho que ter uma referência. Então, um exemplo, processos transacionais, o índice inferior é 10% e o classe mundial é 50% dos processos. que quer dizer o seguinte, que o cliente fica extremamente satisfeito a partir dessa referência, dessa classe mundial. Então, temos um norte, temos um processo, temos uma metodologia e é muito importante nós seguirmos o método para garantir a satisfação dos nossos clientes em termos e externos. Aí eu vou falar um pouco do DMAIC. que o DMAIC, eu gosto de falar que as metodologias, na verdade, elas são uma linguagem. É como você, é um idioma. Então, você cria uma forma de comunicação dentro da organização e a qual todas as pessoas dentro da organização, elas entendem aquele conteúdo ou aquela forma de comunicação. Então, é uma forma sustentável e abordagem da evolução dos projetos. Você tem, usando essa metodologia, você reduz as incertezas e diminui os riscos e aumenta a probabilidade de sucesso dos processos. E torna uma documentação clara e objetiva dessas iniciativas utilizando as metodologias de ICIC. Mas tem um grande valor que é intrínseco em tudo isso, que você começa a migrar de uma gestão pela experiência para uma gestão baseada em metodologia. Então, você, a empresa, ela começa a ter fundamentos mais eficazes e eficientes e processos e ela fica menos refém da gestão por experiência de determinados alguns profissionais das áreas. Isso é bom para a empresa e é bom para o profissional, porque a empresa, ela começa a ter uma sustentabilidade nas suas ações e para o profissional também, porque ele começa a ter oportunidade de ter um processo evolutivo dentro da carreira. Então, o livro que eu abordo, que tive a oportunidade de escrever, chama Uma Evolução Silenciosa no Gerenciamento das Empresas com o Six Sigma. Esse livro é da editora Brasporte. Eu tive a oportunidade de escrever esse livro com o meu colega Ricardo Mansur e foi uma excepcional oportunidade de estar tecendo alguns comentários sobre essa evolução e sobre essa transformação que está acontecendo no mercado brasileiro. Como eu já havia falado, a metodologia de Lean Six Sigma, ela acaba tendo uma visão sistêmica e estruturada. Então, o que acontece? Vocês, geralmente, as empresas, elas começam com Lean para revisar e estruturar os seus processos, criar indicadores claros e sustentáveis e depois entram com o processo de Six Sigma, que aí vai utilizar esses indicadores sustentáveis aí para fazer uma análise estatística. Então, você acaba tendo um planejamento estrutural dentro da empresa, tanto da aplicação da metodologia como do conceito da metodologia versus também os profissionais que estão alocados. Então, a gente entende que, inicialmente, você ter um especialista Lean, numa empresa que nunca teve a experiência de abordar essa metodologia, é o caminho do primeiro passo. Depois, esses especialistas Lean vão se transformar, alguns deles, em Green Belts, vão usar um pouco mais de estatística. Depois, conforme a empresa, ela pode ter Black Belts. Uma análise estatística do mercado, Green Belts, dentro da organização, acaba sendo 25% dos colaboradores e Black Belts é 1%. Black Belts é um profissional que tem que ficar dedicado 100%, há grandes projetos transacionais que envolvem várias áreas. Então, às vezes, muitas das empresas optam em ter essa figura externa. Mas aí é uma coisa de cada empresa entender qual é o seu caminho. Mas o importante é começar pelo Lean para você garantir que você tem os processos estruturados e os indicadores de forma sustentável. Outra coisa que muita gente nos pergunta para a Six Sigma Brasil é sobre o processo de certificação. Poxa, eu quero me certificar, como é que eu faço? Então, eu vou falar um pouco de certificação. O mercado teve que se adequar ao cenário e fez uma segmentação do processo, dividindo em três etapas. Capacitação acadêmica, execução de um projeto e validação pela organização. Eu vou falar a cada etapa dessas. Vou detalhar um pouco. Capacitação acadêmica, ela é um processo que você vai obter o conhecimento, tanto de Lean Green Belt como Lean Black Belt. E essa capacitação, ela pode se iniciar por uma capacitação online e depois ter um complemento presencial. Ou você, às vezes, pode optar também para fazer um curso 100% presencial. O que o mercado está atendendo é fazer um mix dos dois. O online, o presencial e aí, para ir obtendo os resultados. Durante o processo de capacitação, sempre é recomendado, se possível, ter um acompanhamento da aplicação. Porque você vai obter aquele conhecimento e vai aplicando. Você não vai, não é uma coisa que você vai ter todo o conhecimento. Então, e depois você lá, depois de meses, você vai começar a aplicar. O ideal é você fazer um mix disso, da capacitação com a aplicação. Então, é... Mas, após você terminar essa capacitação, que Green Belt é 80 horas, Black Belt é 160 horas. O profissional pode, sim, falar para o mercado, olha, eu sou um profissional, que eu tenho a capacitação de Green Belt, capacitação de Black Belt. Circunstancialmente, eu não tive oportunidade de executar nenhum projeto. Isso, eu entendo que não é nenhum problema. O ideal é você ter projetos, ter executado os projetos. A execução de um projeto, né, sempre, na fase 2, é muito importante. Porque aí você vai realmente ter a visão da absorção do conhecimento pelo profissional. Então, o que se recomenda é que, no desenrolar de um projeto, aquele profissional, ele tenha pelo menos uma hora a mês, ou duas horas a mês, de um coaching, de um acompanhamento de um Master Black Belt, ou de um Black Belt, para ir avaliando junto com ele a aplicação da metodologia. Então, dessa forma, ele vai conseguindo sedimentar o conhecimento. Porque a única forma de você sedimentar o conhecimento é averiguar se você está aplicando. E, às vezes, quando você vai aplicar, também surge dúvidas. Aí você vai tirando dúvidas com o instrutor e a coisa vai evoluindo. Depois que você fez o projeto, você vai ter duas avaliações. As pessoas, às vezes, não entendem muito bem isso, mas vou deixar um pouco. Você tem a avaliação metodológica, que é um Master Black Belt, vai avaliar se você aplicou no decorrer do projeto de forma apropriada as ferramentas para você obter o resultado. E outra avaliação que você vai ter é a avaliação financeira pela empresa ou pela organização que você participa para garantir que os resultados que foram apurados no projeto, eles efetivamente foram validados e consolidados pela área financeira para não ocorrer aquela situação. Ah, o cara gerou um número no projeto e a área de finanças não valida aquele número. Então, sempre é recomendado, e todas as organizações têm a validação da área financeira dos resultados do projeto. Cada empresa define um parâmetro. Ah, para ser Green Belt é tantos mil reais, para ser Black Belt é tantos mil reais. Existe um parâmetro, às vezes, que tem uma mudança de empresa para empresa para validar uma certificação, o resultado financeiro. Existem projetos, às vezes, que o resultado é intangível e a organização entende que é importante aquela ação que foi feita. Mas, geralmente, tem um parâmetro financeiro de resultado de negócio para projetos. Os projetos de Black Belt, por natureza, se só, são projetos que têm uma complexidade muito maior e, naturalmente, o profissional tem que ter uma característica de ser um intermediário, um negociador entre as áreas para que a coisa flua e, lógico, que os valores e os resultados são bem mais expressivos do que um projeto de Green Belt. O projeto de Green Belt, geralmente, tem uma sugestão que o projeto seja feito dentro da área a qual o profissional pertence. Então, se ele pertence à área de puxês, em compras, que ele faça um projeto nessa área. Então, dentro do escopo. Geralmente, os projetos de Black Belt, eles permeiam por várias áreas e aí requeram uma experiência um pouco maior. Uma coisa importante que eu gostaria de falar sobre certificação é que uma certificação que você tem como Green Belt, como Black Belt, que você fez e foi validado por uma empresa, as outras empresas não têm a obrigação de aceitar essa certificação. Normalmente, todas as empresas aceitam porque as empresas que acabam utilizando a metodologia, elas têm um entendimento que se cumpriu todos os ritos necessários. Mas, o profissional tem que ter entendimento que ele pode chegar em uma outra organização e essa outra organização pedir para ele executar um projeto para fazer uma revalidação da certificação dele. Isso daí é uma coisa que é natural, não vejo nenhum problema. Se o profissional tem competência, é o importante, ele vai conseguir resolver e aplicar normalmente e vai conseguir atender a revalidação dele conforme os parâmetros dessa nova organização. Vou falar um pouco de perfil de empresas. A evolução do perfil das empresas. O perfil das empresas, elas, lá atrás, as empresas antigas, você tinha a figura do empregado. O empregado, ele era responsável por tarefas. Aí o mercado foi evoluindo, aí viraram as empresas LTDAs. Aí, se criou a figura do funcionário. Então, o funcionário, ele era responsável por funções. Bom, aí o mercado evoluiu, aí se criaram a figura das SA e o funcionário virou colaborador. Então, ele é responsável por funções e responsável também por compartilhamento do conhecimento. Eu entendo que existe agora uma gama de empresas que estão numa dimensão acima dessa figura da SA. que são as organizações, as novas organizações, que elas são baseadas no conhecimento. Tendo que nós, como a Six Sigma, está nessa dimensão, de uma forma bem transparente e tranquila. que hoje a gente tem 11 mil colaboradores, temos um congresso aí que tem aí mais de 500 pessoas que trocam o maior bem que a gente tem, que é o conhecimento. Então, a informação é diferente de conhecimento. Conhecimento é informação que você tem no Google. Conhecimento é aquilo que é o tácito, que está entre as linhas. Então, é uma... A gente criou a nossa organização, tem alguns serviços que a gente oferta, né? Tanto na parte de treinamento, na parte de consultoria, na parte de profissionais, tanto de projetos como de processos, né? Então, a gente também busca trocar informações e obter parcerias para que a gente consiga atingir o nosso objetivo, que é disseminar o conhecimento da sociedade brasileira. A gente criou recentemente uma parceria muito densa com a Voito, na parte dos treinamentos online, para que a gente oferte para o mercado esse conhecimento de uma forma ágil e rápida através dos treinamentos online pela internet. Então, hoje a Six Sigma e a Voito, elas se uniram para aumentar a produtividade das empresas através do desenvolvimento dos seus colaboradores, dessa plataforma de treinamentos online. Lá, se vocês forem lá no nosso site, tem lá treinamentos virtuais, vocês vão ver lá, vocês vão achar vários treinamentos que vocês podem estar usufruindo. Nós também temos uma parceria com uma empresa na área de realocação. A gente tem um portal que tem as vagas, os candidatos, então, ao se cadastrar lá no portal da Six Sigma, você, na área de vagas, você tem as oportunidades, tanto dos profissionais como as empresas que ofertam, estão requerendo profissionais. Vou falar um pouco do congresso. A gente está indo para a décima edição. Em maio, a gente vai estar fazendo a nossa décima edição. Em maio de 2018, uma coisa interessante que aconteceu, a gente todo ano homenageia um executivo. No primeiro ano, a gente homenageou o Osir Silva, foi em 2013. Depois, homenageamos o Célio Boussla, que é o presidente da Prodesp. Em 2014. Em 2015, Edevalo Munhoz, que é o presidente da T-Cister. Em 2016, o Ricardo Pelegrini, presidente latino-américa da IBN. E esse ano, 2017, a gente homenageou a Cristina Palmaca, presidente da SAP. Então, a gente acha que uma das metas, objetivos nossos, é sim, valorizar o profissional, valorizar os executivos que estão fazendo a diferença. E uma forma de fazer isso, é fazer esse evento que a gente já virou uma tradição de homenagem do executivo do ano. O nosso congresso, ele tem um alto grau de satisfação. Tem alguns dados que vocês possam estar averiguando depois. Pelo público que participa. O perfil do público é 75%, 80% profissionais que decidem das empresas ou influenciam na decisão. A gente tem, como exemplo aqui, eu posso dar, mais de 80% participaria, uma pergunta que a gente já consolidou, da edição de 2017, mais de 80% participaria na próxima edição. E a gente tem um número significativo de atendimento das expectativas, que dá também, aproximadamente, 80% ou 90% das expectativas dos congressistas que foram atendidas. Então, a gente consegue manter um alto nível de satisfação dos profissionais que participam, portanto, os profissionais, os patrocinadores. A gente está à disposição, caso vocês queiram fazer um pacote para a sua empresa, ou a sua empresa patrocinar, ou se quiser, já está disponível um site para fazer a inscrição, entrar lá no site da Ciccima, lá na página inicial, tem lá o congresso. A gente fez uma alteração que você pode escrever nos dois dias ou num dia que você escolher. Você pode, você tem essa oportunidade também. A gente tem várias, a grata satisfação, em 2017, a gente teve várias empresas que patrocinam a gente. Então, isso, na verdade, é um indicador que a gente está indo no caminho certo e estamos gerando um benefício para a sociedade. Só para vocês terem uma ideia, uma avaliação técnica de quanto impactou a mídia, as divulgações do congresso na mídia espontânea. Essa mensuração foi feita por nossa assessoria de imprensa e deu a centimetragem, que é a contabilização dessa mídia espontânea, deu mais de 4 milhões e meio. Então, você vê que o mercado também, não só o mercado específico dos profissionais da área de projetos e processos, como o mercado como um todo entende um grande valor agregado aí no trabalho que a gente está fazendo. Então, eu gostaria de agradecer a todos a minha participação nesse summit. A gente está apoiando, uma das empresas que está apoiando o summit e para lembenizar a todos pela oportunidade que a gente está tendo aí de compartilhar esse conhecimento. Desde já, obrigado. E vocês vão ter disponíveis as informações, a minha informação, tanto meu e-mail e queiram entrar em contato, fique à vontade. A gente vai estar aí à disposição para estar falando com vocês o que vocês precisarem. Muito obrigado. 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 Obrigado.